Seis presos por tráfico de drogas no Parque do Lago, em Vazia Grande. No local funcionava escritório do crime, onde a quadrilha inclusive aplicavam golpes na internet. Fernando Moreno, mostra pra gente aqui na tela, vamos ver. São seis pessoas presas pelo GAP do quarto BPM. E entre esses seis, este aqui que você está vendo, ele chama-se Rodrigo, né? Foi na casa dele que o GAP chegou ali no Parque do Lago. Lá funciona uma plataforma, lá funciona na verdade o escritório do crime, sabe? Lá tem, a polícia encontrou droga, veja aí, droga, vários cartões, cadernos com diversos nomes. Lá na casa deste Rodrigo. A plataforma, ela funciona da seguinte forma. Exemplo, o pai de uma certa pessoa está longe. Eles printam isso, ou seja, o celular da pessoa, eles clonam isso. Clonam a foto do filho do homem que está lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiânia, em qualquer lugar. E aí, depois de clonar, eles fazem o quê? Manda a mensagem para o pai. Pai, eu estou precisando de mil reais. Isso, pessoas ricas. Pai, eu estou precisando de dois mil reais. Pai, eu estou precisando de dez, de cinco. É muito dinheiro que essa cambada de desocupado, eles com esta plataforma, clonando os celulares das pessoas, vão arrecadando dinheiro e muito dinheiro. Esses cadernos que vocês estão vendo com o nome de pessoas, são vítimas desses camaradas. Lá funciona de tudo. Roubo, furto, OLX e essa tal plataforma. Eles clonam o celular da pessoa, não é? Aí, vai averiguar se tem filhos, se expôs e tudo mais. Depois disso, eles começam a mandar essas mensagens e dinheiro vai caindo na conta desses camaradas. Já não é sem tempo uma lei de crimes eletrônicos para deixar cambadas como essa aí, esse tal de Rodrigo e todos esses compassos deles presos, presos, para dar exemplo para outros. A polícia enxuga gelo nesse sentido. Mas, pelo menos agora, lá no Parque do Lago, na Rua N, a polícia chegou a ter esses camaradas, vários cartões, vários CPFs e deu cadeia para eles. A polícia falou que lá na tua casa funciona tudo, não é verdade? Tem conhecimento não, senhor. Dá licença. Tem conhecimento não? Não. Lá, plataforma, OLX, droga. O que você tem que falar? É lá na sua casa? Eles falaram que funciona tudo na tua casa. É verdade ou o policial está mentindo? Gap do quarto BPM. Imagens do Roberto Garcia, com o Hernando Moreno, para o Cadeia Neles.